E mais um capítulo da novela Bruno Mendes no Internacional. O Corinthians está perto de vender o seu zagueiro João Vitor. E por isso faz a equipe corintiana repensar na possibilidade de permanecer com o Bruno Mendes. O Inter que já fez uma proposta oficial para o clube paulista, mas até esse momento o Corinthians não respondeu o Internacional. E fica essa definição se ele fica ou não no Colorado. Mas além disso eu vou te falar também sobre informações sobre atacantes no Internacional. Porque ainda estamos na busca, apesar da janela de transferências se abrir só apenas o dia 14 de julho, o Internacional já começa desde já o seu processo por negociações. E sonha com alguns atacantes. Mas pode cair numa realidade um pouco pior. Só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia colorados, vamos começar então atualizando aqui com essas informações vindas do Internacional. Seja muito bem-vindo para tu que está chegando aqui. Só antes de começar esse vídeo, não esquece de dar aquela força aqui nesse canal, daquela ajuda aqui nesse vídeo, que é deixar o teu gostei, o teu like, que ajuda demais esse vídeo a chegar cada vez mais colorados. Porque quando tu deixa o teu gostei, o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele recomenda esse vídeo para mais pessoas. Também está chegando aqui pela primeira vez no canal. Ou se tu já assiste os vídeos aqui, não esquece de te inscrever nesse canal no botãozinho vermelho que está aparecendo embaixo de se inscrever. E no lado já vai ter o botãozinho do sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo, o teu celular sempre ficar notificado. Lembrando, primeiro, na descrição tem o Ativo Ultra, Melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. E no segundo link da descrição tem a Golden Token Brasil. Invista agora mesmo na maior Golden Token de minérios. Quer saber mais? Clica no segundo link da descrição, que lá tu vai ser direcionado direto para o WhatsApp deles. Lembrando, lá quando tu chegar, tu já vai poder tirar todas as tuas dúvidas de como que tu pode ganhar até 8% ao mês do teu valor investido, beleza? Vamos começar então com as informações. A gente já tinha dado ali uma sinopse para vocês de como está essa negociação com o Bruno Mendes. E ainda tem uma indefinição. Inter fez já uma proposta no último final de semana, uma proposta de 3 milhões de dólares por 35% do jogador. O Corinthians ainda ficando com 45% de uma futura venda, só que um novo capítulo começa a acontecer agora nesses últimos dias, que é o interesse do Porto pela contratação do zagueiro do Corinthians, John Vitor. E isso faz o Corinthians ganhar uma boa venda. O Corinthians que ia fazer uma grande venda na temporada, e essa grande venda era o Bruno Mendes. Nenhum outro atleta do Corinthians, eles pensavam que ia conseguir vender nessa temporada. E agora está para chegar essa grande proposta vinda do John Vitor. E vendendo esse jogador, o Corinthians vai ter muito caixa. E mais, entretanto, o Corinthians vai precisar repor a saída do John Vitor. E pensa com uma reposição o Bruno Mendes, que nesse momento é um dos jogadores que está no Internacional, mas pode voltar a partir de agora. Por isso, é nesse momento o Inter ter uma indefinição. Porque o Inter fez a proposta, o Corinthians não respondeu ao Inter, muito porque está pensando se vai querer ficar com o Bruno Mendes, ou se vai vender para o Inter. E aí tenta trazer um outro zagueiro da janela de transferências. E nesse momento a gente não tem um fim de novela. É uma indefinição que se avizinha por essa negociação do Mendes. E o Mendes só pode fazer mais um jogo com a camisa do Internacional, que é o jogo do próximo sábado contra o Cuiabá. A partir daquele momento o Bruno Mendes vai fazer seis jogos no Campeonato Brasileiro. E se ele jogar mais uma partida, ele não pode atuar mais nenhuma rodada em nenhum clube de futebol brasileiro, incluindo o Corinthians. Por isso que é muito possivelmente que a equipe corintiana deve responder o Internacional até o jogo contra o Cuiabá. Vamos ficar com o Bruno Mendes. O único jeito de a gente não ficar com eles é vocês pagando a multa, que é 6 milhões de dólares. Mas isso o Inter não vai pagar nem pensar. Então já começa a ter um motivo, já começa a ter uma sinalização de muito possivelmente e daqui a pouco o Bruno Mendes não fique no Inter. O empresário do Bruno Mendes nesse momento não se pronunciou. A última informação que a gente tinha conseguido junto ao empresário é que ele ainda estava em negociações. Mas nesse momento a gente já não tem mais nenhuma versão nem do staff do jogador. E a direção tanto de Internacional quanto de Corinthians ainda não falam nada sobre esse assunto. O certo é que a novela do Bruno Mendes está perto de terminar e o seu último capítulo pode ser agora no próximo sábado quando ele fazer a sua sexta partida. O Bruno Mendes quer muito permanecer no Inter mas a partir de agora não depende nem dele e nem do Internacional. E se nessa venda que o Corinthians está pode estar fazendo para o Porto vendendo o zagueiro João Vitor. Outra coisa que eu quero falar agora é sobre a busca, falando agora de notícia boa sobre chegadas. Porque o Bruno Mendes vai ser uma grande perda se a gente acabar perdendo esse jogador. Mas eu quero falar de chegadas. Atacantes, centroavantes, camisas 9. O Inter que já tem a volta do Thiago Galeardo marcada lá para julho. O Mano Mendes quer muito contar com o Thiago Galeardo. Ele fala que é uma característica importante que ele vai poder contar. E o Thiago Galeardo vai ficar aqui até o final da temporada. Assim que ele chegar em Porto Alegre ele vai ter uma reunião olho no olho com a direção do Internacional para falar sobre o seu futuro. Se existe depois uma possibilidade de renovação de contrato. já que ele sabe que o contrato dele está acabando ele precisa de mais uma última renovação que, entre aspas, salva a carreira dele. Ele consegue mais um salário bom e aí consegue ficar até o final da carreira ganhando já um bom valor conseguindo fazer o seu pé de meia. Por isso que é importante ele saber tudo isso. Ou se ele rescinde o seu contrato ou se ele é reemprestado. Para daí algum outro clube de futebol brasileiro ou do futebol internacional. Então assim que ele chegar em Porto Alegre ele vai ter uma reunião olho a olho com a direção do Internacional. Mas o Mano Mendes quer contar com ele e o Inter vai ficar com o Thiago Gagliardo. Mas o Inter quer trazer mais um centroavante. E aí tem o atacante dos sonhos que é o Brenner do Cincinnati e também o atacante Danilo Pereira do Ajax. São os dois nomes que o Inter vê que se chegar o Inter vai montar um time aço. Porque imagina só essa escalação do meio para frente com Dourado e a Edenilson. Mais à frente a gente tem no Wanderson, Alain, Patrick e Tyson. E na frente Brenner. O Inter vai ter um dos melhores times um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro podendo brigar por grandes coisas. E aí ali no quarto é o defensivo vai ter o Bustos na lateral direita vai ter uma dupla de zaga com o Vitão e o Rodrigo Moledo ou ainda essa indefinição pelo menos o goleiro sendo o Daniel a lateral esquerda com o René. O Inter vai ter um time muito coeso e muito interessante que dá para brigar para o Sul-Americano, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil para as próximas temporadas. Por isso que essa janela do meio do ano vai ser uma janela de transferências que entre aspas vai nos salvar. E por isso que o Internacional nesse momento trata essa janela como muito importante desde já já trabalha com ela para trazer um grande centroavante. E com essa vinda desse grande centroavante pode ter um grande investimento. Porque não só o Brenner como o Danilo Pereira o Danilo Pereira mesmo vindo de forma gratuita o Inter tem que pagar as luvas do jogador o bônus pela assinatura do contrato. E aí já é um valor bem alto. E o caso do Brenner é que ele ainda pertence ao Cicinati e foi comprado pelo clube norte-americano por 10 milhões de euros. Então o Inter vai precisar tanto sendo o Danilo Pereira tanto sendo o Brenner vai precisar fazer um grande investimento. E por isso o Inter já se prepara e a segunda parcela da venda do Roberto que vem do Zenit chega agora na segunda parte da temporada uma parcela bem gordinha e que o Inter deve usar para comprar um desses grandes centroavantes. E se tu tivesse que contratar esse centroavante qual que tu contrataria? Qual de todos esses que foram cogitados no Internacional qual que seria o teu camisa 9 para resolver esse problema que nesse momento a gente tem. Tá bom? Então esse foi o vídeo eu espero que tu tenha gostado eu vou ficando com esse vídeo por aqui um grande abraço a todos vocês só antes de sair esse vídeo não esquece de deixar o teu gostei não esquece também de se inscrever nesse canal que é muito importante e não esquece também de ativar o sininho de notificações e óbvio conferir os nossos parceiros que estão aparecendo aí embaixo no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra o melhor estimulante para você que vai ter uma melhora na performance entre quatro paredes um comprimido a mais de quatro dias e também a Golden Talk em Brasil clica aí e aproveita os nossos parceiros tá bom? Então um grande abraço valeu falou e fui Tchau Tchau Tchau